Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo O Que Você Prefere Volta às Aulas Então. Hoje quero saber qual material escolar você prefere mais antes. Já deixa o like e se inscreve pra só tirar nota boa esse ano. Número 1. O que você prefere? Caderno broxura ou caderno espiralado? Número 2. O que você prefere? Lápis de escrever ou lapiseira? Número 3. O que você prefere? Caneta comum ou caneta de traço fino? Número 4. O que você prefere? Estojo de tecido ou estojo de metal? Número 5. O que você prefere? Giz de cera ou lápis de cor? Número 6. O que você prefere? Canetinhas ou marca-textos? Número 7. O que você prefere? A mochila do Sonic ou a mochila da Ladybug? Número 8. O que você prefere? Cola de bastão ou cola líquida? Pesquisas apontam que quem é inscrito no canal tiram melhores notas. Fonte, confia! Número 9. O que você prefere? Um caderno do Homem-Aranha ou do filme Encanto? Número 10. O que você prefere? Maleta ou pasta? Número 11. O que você prefere? Grampiador ou clipes? Número 11. O que você prefere? Canetas coloridas ou uma caneta de 4 cores? Número 11. O que você prefere? Lápis de cor comum ou lápis de cor aquarela? Número 11. O que você prefere? Régua de plástico ou de aço? Número 15. O que você prefere? Borracha comum ou borracha do tipo caneta? Número 16. O que você prefere? Lapiseira de ponta fina ou lapiseira de ponta grossa? Número 17. O que você prefere? Caderno do Baby Yoda ou caderno do Estite? Número 18. O que você prefere? Garrafinha de alumínio ou garrafinha de plástico? Número 19. O que você prefere? Corretivo líquido ou corretivo de fita? Número 20. O que você prefere? Fita adesiva pequena ou fita adesiva grande? Número 20. O que você prefere? Fita adesiva pequena ou fita adesiva grande? Número 21. O que você prefere? Adesivos do Minecraft ou do Pokémon? Número 22. O que você prefere? Bolsa de costas ou bolsa lateral? Número 23. O que você prefere? Tênis com amortecedor ou ao estar? Número 24. O que você prefere? Mochilas temáticas ou mochilas básicas? Número 25. O que você prefere? Tesoura comum ou tesoura fofinha? Número 26. O que você prefere? Pintar com tinta guache ou desenhar com lápis 6B? Número 27. O que você prefere? Lancheira ou sanduicheira? Número 28. O que você prefere? Livros ou apostilas? Número 29. O que você prefere? Estoujo grande ou estojo pequeno? Número 30. O que você prefere? A agenda da Marvel ou agenda colorida? Gostei de ter você novamente por aqui. Já assistiu o vídeo de volta às aulas? Vou deixar ele aqui e outra playlist pra você continuar a se divertir. Até já! Tchau! Tchau!